E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje eu vou fazer o recap completo desse anime que tá aparecendo aí na sua tela. No início dessa história, vemos um garoto lendo um livro sobre um grande herói que derrota o rei demônio. Esse garotinho queria se tornar um herói da justiça, no entanto, nesse anime a gente vai ver o que ele acabou se tornando ao seguir por esse caminho. A história se passa na cidade de Fejit, na região sul do Império Alzano. Essa cidade nasceu e se desenvolveu junto com a Academia Imperial de Magia. Atualmente, essa Academia de Magia é frequentada pelos melhores usuários de magia do mundo. E dois desses alunos poderosos são os personagens principais dessa história, que no caso é uma garota loira muito gentil e uma garota de cabelo branco. As duas são tipo irmãs, e nesse dia em específico, elas estavam meio para baixo, pois o professor antigo delas será substituído por outro. Do nada, um cara aparece correndo, pedindo para as duas saírem da frente. Mas ao invés de sair, a garota de cabelo branco usou uma magia de vento e botou o cara para sair voando. Se o cara fosse um humano comum, ele já teria morrido. No entanto, ele se levanta, reclamando por ter sido agredido com magia. Logo em seguida, ele dá uma verificada no corpo da garota loira, mas a amiga dela o atacou novamente. Vemos os outros alunos reclamando que o professor novo deles estava atrasado. E do outro lado da tela, um outro professor também estava reclamando do atraso do novo professor. Logo em seguida, vemos que o professor substituto desses estudantes é o homem que foi atacado logo pela manhã. O nome dele é Glenn Hadders, e logo no seu primeiro dia de aula, ele mandou os seus alunos irem estudar sozinhos. E pelo Glenn ser um mago de segunda categoria, o professor Harley estava muito bolado por aquela mulher, que ele diz parecer uma bruxa, que no caso é a Selica, ter indicado esse imbecil como professor. Bastou o cara falar mal do Glenn que a Selica apareceu, dizendo que não irá permitir que ninguém fale mal do Glenn na sua frente. Com medo da Selica, o Harley foi embora. E agora, sós com o diretor, a Selica prometeu assumir a responsabilidade pelo que o Glenn fizesse na escola. E quando o diretor perguntou o porquê dela estar fazendo isso, ela respondeu dizendo que apenas deseja que ele tenha uma vida normal. De volta à sala de aula, vemos que o Glenn foi obrigado a dar aula pelos alunos. Porém, ele não sabia nem mesmo responder uma pergunta. Para piorar tudo, na hora que o intervalo toca, o Glenn é o primeiro a fugir da sala de aula. Durante o intervalo, o Glenn, sem querer querendo, quase entra no banheiro das garotas. Daí, como ele já iria apanhar isso aí como culpado, ele abriu seus olhos e gravou a imagem de todas elas em sua mente. E depois morreu no processo. Um tempo depois, na hora do almoço, o Glenn vai até as duas garotas que o agrediram para jogar conversa fora. Lá, a Sistine fica tentando dar indiretas sobre a aula porca do Glenn. No entanto, o cara aproveita a raiva dela para roubar um doce dela. Do nada, vemos a Selica se lembrando de como ela colocou o Glenn para trabalhar. Basicamente, o cara estava lá à toa, e ela o ofereceu o trabalho de professor. O cara recusou, mas ela o ameaçou. E mesmo com o cara se ajoelhando e implorando para não trabalhar, a Selica acabou o forçando a fazer isso. E ele é literalmente um meme e não quero ser CLT. Então, com o passar das aulas, o Glenn foi conquistando cada vez mais a raiva dos alunos. Nisso, a Sistine foi até ao Glenn para dizer que ele ia arrumar um jeito de fazer com que ele fosse demitido. O que ela não sabia era que o nosso protagonista iria segurar na mão dela e implorar para ela tentar demití-lo. Irritada, a Sistine removeu sua luva e desafiou o Glenn para um duelo. E ao vê-la desse jeito, o Glenn acabou se lembrando de uma pessoa muito parecida com a Sistine. Por isso, o cara pegou a luva dela e aceitou o duelo. Antes do duelo começar, os alunos fizeram várias análises sérias, pensando em como o professor Glenn iria ganhar da Sistine. No entanto, o que eles não imaginavam era que o professor iria perder feio para ela. E mesmo ele tentando roubar, ele ainda continuou perdendo várias vezes para ela. Após perder, o Glenn finge nunca ter aceitado dar aulas decentes se ele perdesse o duelo e sai correndo todo desleixado na frente de todos os alunos. Obviamente, isso acaba fazendo a Sistine perder toda a sua fé de que o Glenn ainda poderia ser um bom professor. No dia seguinte, o Glenn volta para a sala de aula e manda todos estudarem sozinhos novamente. Nisso, uma aluna tenta tirar uma certa dúvida com ele. No entanto, a Sistine vai até lá e promete ajudar essa garota, dizendo que esse professor não entende o quão grande e importante a magia é. Ao ouvir isso, o Glenn começa a falar na frente de todos que a magia só é útil para matar pessoas. De acordo com ele, enquanto uma espada mata uma pessoa, uma magia mata centenas de milhares em questão de segundos. E enquanto o Glenn falava isso, a Sistine mete um tapão na cara dele e diz o odiar e vai embora da sala de aula chorando. Um tempo depois, o Glenn reconhece que ele foi bastante infantil na sala de aula. Por isso, ele vai até a Selica implorar novamente para ver se ela o demite. Após ele falar isso, ele vê a Rúmia fazendo um círculo mágico todo errado em uma sala proibida. Então ele vai até ela e a ajuda a acertar o círculo mágico e realizar a magia. Ver a Rúmia feliz faz o Glenn se lembrar de quando ele era criança. Depois disso, na hora de ir embora, a Rúmia pergunta ao Glenn o que ele fazia antes de ser um professor. Em resposta, ele disse que era um desempregado morando de favor. E quando a Rúmia tentou descobrir mais sobre o Glenn, ele mudou o rumo da conversa, perguntando o motivo dela querer aprender tanto sobre magia. Em resposta, ela disse que há três anos atrás, ela foi salva por um cavaleiro do bem. Por isso, ela deseja aprender a usar magia para o bem. E no futuro, ela quer ser capaz de agradecer esse homem por tê-la salvado. Depois disso, no dia seguinte, o Glenn apareceu na sala de aula e pediu desculpas para a Sistine por ter sido tão infantil. Quando ele fala isso, os alunos começam a dizer que ele é burro, pois ele não sabe nem mesmo revidar um simples ataque. E em resposta a isso, o nosso protagonista começou a dar uma aula de verdade para esses alunos, explicando e demonstrando como um simples feitiço pode ser alterado de acordo com a pronúncia. E para provar a todos que os encantamentos mágicos são usados para influenciar a mente humana, o nosso protagonista chega na Sistine e diz que se apaixonou por ela à primeira vista. E a cara envergonhada da Sistine é a maior prova de que as palavras dele influenciaram a mente dela. Após fazer isso, o Glenn recebe um livro no meio da cabeça. E continuando com a sua aula, ele prova para os seus alunos que é possível ativar um feitiço até mesmo com palavras que não o representam. Mas isso é meio difícil, pois todos eles já foram acostumados a usar magia de um jeito mais complicado. E é exatamente por esse motivo que o Glenn considera o livro da escola uma porcaria. E bom, após alguns dias do Glenn dando aulas de verdade, vemos a Selica se gabando e dizendo que este cara é o aprendiz dela. Com o passar do tempo, vemos o nosso protagonista percebendo que a sua vida atual como professor tem sido muito boa. Nesse momento, a Selica aparece dizendo que o Glenn irá ficar sozinho com os estudantes para repor as aulas que ele não deu antes. Após falar isso, a Selica pede para ele não fazer mais nada de errado com os estudantes. Em resposta, o nosso protagonista diz que após ele viver por tanto tempo com uma mulher igual a ela, ele nunca olharia para uma mera criança. Sim, quando ela disse algo errado, ela estava com medo de que o Glenn engravidasse alguma das suas alunas. E após ele sentar o elogio na Selica, as suas alunas apareceram querendo uma certa ajudinha. Ao fim dessa noite, vemos que algumas pessoas pretendem fazer algo de ruim nessa escola. E eles vão fazer isso quando todos os professores saírem e apenas o Glenn ficar lá, repondo as aulas que ele não deu antes. No dia seguinte, enquanto o Glenn estava indo para a escola, ele é emboscado por alguns caras. Na sala de aula, alguns homens de roupa preta aparecem. E quando a Sistine diz para eles irem embora, os caras a ameaçam com uma magia de nível militar. Os homens dizem estar procurando por uma garota chamada Rúmia. E no momento em que a Sistine estava prestes a ser agredida, a Rúmia se entregou. E enquanto ela era levada, vemos que a Rúmia na verdade é uma princesa ocultando sua identidade. Por isso, esses caras vieram a capturar. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a Sistine acabou sendo jogada em uma sala por um desses invasores. E no momento em que o cara iria cometer um ato ilícito, o Glenn abriu a porta e já foi a fechando para não atrapalhar os dois. Obviamente, a Sistine pediu para o seu professor a ajudar. Então, o nosso protagonista entra na sala. E quando o cara foi o atacar com aquela magia, o círculo mágico dele foi quebrado. E a resposta para isso é que o nosso protagonista tem uma magia original chamada do Mundo do Louco. Essa magia o permite cancelar qualquer feitiço mágico que esteja sendo gerado. E isso inclui até mesmo feitiços dele. Ao ouvir isso, o inimigo ri, pois ele ainda não entende como o Glenn pretende derrotá-lo sem usar magia. E a resposta para isso é bem simples. O Glenn vai derrotar o cara na base das artes marciais militares, que ele domina perfeitamente. Após derrotar o cara, o Glenn entrou em contato com a Selica e avisou sobre tudo que estava acontecendo. E quando ela perguntou quem são os inimigos, o Glenn respondeu dizendo que são os pesquisadores da sabedoria divina. E de acordo com o Glenn, esses inimigos não conseguiriam quebrar a barreira da cidade sozinhos. Por isso, ele acredita que dentro da escola exista um traidor. Durante essa conversa, o Glenn tenta conseguir reforço com a Selica. No entanto, ela diz que não consegue ninguém para ajudá-los de imediato. Ao ouvir isso, a Sistine começa a chorar e dizer que irá atrás da rúmia. No entanto, o Glenn a impede de jogar sua vida fora. Do nada, algumas caveiras que foram invocadas começam a atacar todos que estão nessa sala. O Glenn até mesmo tenta socar uma dessas caveiras. No entanto, elas são duras demais. E depois de receber um apoio mágico da Sistine, eles tentam fugir. Daí como as caveiras não estavam parando de vir, o nosso protagonista pediu para a Sistine usar um feitiço de vento para impedir a movimentação delas. E depois que ela faz isso, ele usa uma magia avançada para acabar com todas as caveiras de uma vez. Depois de fazer isso, o Glenn começa a se sentir extremamente fraco, pois ele não tem mano suficiente para usar esse tipo de magia. Para piorar tudo, um inimigo aparece bem na sua frente com uma magia já ativada. Por isso, a única opção do Glenn foi livrar a Sistine do perigo e tentar lidar com o inimigo sozinho. Então, o nosso protagonista começa a se defender e esperar por uma instabilidade que sempre ocorre em uma magia que fica ativa por muito tempo. Essa será a oportunidade perfeita para ele ativar o seu poder e quebrar o poder do inimigo. Durante essa batalha, o nosso protagonista quase consegue enganar o seu inimigo e o derrotar. No entanto, o cara demonstra não ser um qualquer e se defende. E quando o Glenn começa a recitar uma magia que ele nem mesmo tem mana para usar, a Sistine aparece terminando o feitiço e anulando o feitiço do cara. Nisso, o Glenn pegou uma das espadas voadoras do seu inimigo e a enfiou no cara. Após derrotar o cara, o Glenn fica feliz pela Sistine ter entendido a sua intenção a mandando para longe. E agora, mesmo estando todo ferrado, ele ainda deseja lutar pelo bem dos estudantes. No entanto, ele quase desmaiou por conta da sua falta de mana e também por conta dos seus ferimentos. Nisso, a Sistine tenta ajudar a recuperar sua mana. Então, alguns minutos depois, o Glenn acorda ao lado da Sistine desmaiada. E agora que ele já está melhor, ele parte em direção aonde a Rumi estava sendo mantida como refém. Lá, ele dá de cara com um maluco bonitão e já tive o seu poder de anular magias. No entanto, o bonitão diz já ter ganho a sua batalha, pois a magia de sacrifício dele já foi adivada. E em alguns segundos, a Rumi será enviada para a sede da organização do inimigo. E a academia ainda será totalmente explodida no processo. Nesse momento, a Rumi pede para o professor Ruei não fazer isso. Sim, esse é o professor que o Glenn estava substituindo. E o cara foi lá e disse que ele, na verdade, sempre foi uma bomba humana plantada pela organização do mal, que deseja capturar a Rumi. E agora, a única opção que o Glenn tem é a de tentar anular esse feitiço de sacrifício. Então, usando seu próprio sangue, o nosso protagonista lança um grafite brabo em cima do círculo mágico e anula o feitiço. Porém, esse círculo mágico tem cinco camadas. Por isso, nosso protagonista é obrigado a ir desarmando tudo sozinho. E na hora de desarmar a última camada do círculo, o Glenn começa a cuspir sangue. E infelizmente, o Glenn desmaia, faltando apenas o último círculo. No entanto, graças a todo o esforço que ele fez, a Rumi conseguiu romper a barreira e repor a mana do Glenn. E de acordo com o nosso protagonista, ela só conseguiu fazer isso, pois ela tem o poder raro de amplificar o poder de uma pessoa. E graças à ajuda dela, o nosso protagonista quebra o último círculo mágico. E o professor Ruei finalmente assume sua própria derrota. Mesmo o cara assumindo a derrota, o Glenn meteu-lhe a porrada no cara. E depois disso, foi mimir no colo da Rumi. E ao fim deste episódio, vemos a Selica perguntando por que do Glenn ter decidido continuar como professor. E em resposta, ele olhou para a Cistine e a Rumi. E disse querer ver até onde ela e todos os seus alunos podem chegar. Após falar disso, o Glenn foi lá dar aulas para os seus queridos e amados alunos. Depois disso, vemos a rainha, que no caso é a mãe da Rumi. Ela está conversando com um homem sobre a Rumi. Basicamente, a mulher pretende manter a narrativa de que sua filha morreu. Para que assim a Rumi possa continuar vivendo a sua vida em paz, como uma maga. E dentro da escola, vemos a Cistine e a Rumi tentando recrutar alunos para participarem de uma competição de magia que vai rolar na escola. No entanto, ninguém da classe deles queria participar, pois da última vez eles foram humilhados. Nesse momento, o nosso protagonista chega e dizerem que irá fazer com que todos eles vençam essa competição. E para realizar isso, ele decide os alunos que irão participar de cada tipo de competição. E o fato dele conhecer tão bem cada um dos alunos só prova a todos que ele tem os observado e os ajudado ao máximo. No fim, o Glenn só apareceu tão motivado para fazer isso, pois ele está precisando de dinheiro. E de acordo com o diretor desta academia, o professor dos alunos que vencerem a competição de magia irão receber um bônus no salário. Após o Glenn organizar os alunos, o Gibul se intromete e diz que para ganhar essa competição, basta colocar os melhores alunos para realizarem todas as tarefas da competição. Nesse momento, a mente do Glenn explode ao descobrir essa nova possibilidade. No entanto, a Cistine começa a falar para todos que o professor Glenn irá fazer toda a turma deles ganharem juntinhas. Mal sabia ela que o nosso protagonista estava arrependido de ter organizado a turma inteira daquele jeito. E enquanto o nosso protagonista pensava nas coisas da vida, ele viu seus alunos treinando. E nesse momento, os alunos de uma outra turma apareceram, querendo usar esse espaço da escola para treinar sozinhos. Vendo isso acontecer, o Glenn foi até lá e acabou dando de cara com o professor Harley. E como esse professor arrogante estava querendo obrigar o Glenn e os seus alunos liberarem esse local para eles, o nosso protagonista se irritou e disse que a sua turma irá ganhar a competição de magia. Além de falar isso, ele acaba apostando três meses de salário com o professor Harley. Mesmo fazendo essa aposta, o Glenn nem mesmo tinha confiança na sua vitória. Por isso, ele estava quase desistindo da aposta. Porém, a Cistine apareceu nesse momento. E após ela ameaçar o professor Harley, o cara acabou recuando. Pois ele sabe que a Cistine é uma nobre e, diferente do Glenn, o Harley dá muito valor ao seu trampo como professor. Após esse encontro entre professores, o tempo vai se passando e os alunos do Glenn vão melhorando cada vez mais. E agora que essa competição irá acontecer, a Rainha de Alzano, que no caso é a mãe da Rúmia, acabou aparecendo pessoalmente para iniciar a competição. A primeira fase da competição foi uma corrida de voo e os alunos do Glenn acabaram ficando em terceiro lugar. Nesse momento, nem mesmo o Glenn entende como seus alunos foram tão bem. No entanto, todos os seus alunos estão firmes e fortes, e acreditam que vão ganhar graças às estratégias do seu professor. E enquanto o Glenn estava lá, sem saber o que o esperava no futuro, a Célica estava ao lado da Rainha, dando risada da cara dele. Nisso, a cena corta, e vemos que todos os alunos do nosso protagonista estão indo muito bem. E isso dá ao nosso protagonista a esperança dele finalmente conseguir matar a sua fome. Logo em seguida, vemos que a Rúmia irá participar de uma competição, que consiste em resistir ao controle mental de um certo professor. E mesmo que todos pensem que a Rúmia irá perder, o Glenn tem fé de que ela irá se sair muito bem, pois essa garota já passou por várias coisas perigosas, por ser a filha da rainha. Bom, esse professor do controle mental aí é meio pervertido, por isso ele foi com tudo para ver até onde a Rúmia aguentava. E como o nosso protagonista já esperava, ela chegou até o fim para competir com o campeão atual dessa competição. Então, para decidir logo um vencedor, o velhote do bigode aumenta sua magia de controle mental, e isso faz a Rúmia quase desmaiar. Daí como ela ainda pretendia reexistir, o Glenn foi até lá e a fez desistir, pois o seu inimigo é poderoso demais. Porém, o que ninguém percebeu foi que o inimigo da Rúmia estava desmaiado de pé, por isso a Rúmia acabou sendo a vencedora desta competição. E enquanto todos comemoravam, a rainha estava feliz em ver a sua filha com um bom professor e ótimos amigos. Do nada, vemos que duas pessoas encarregadas de vigiar os guardas da rainha conhecem o Glenn de algum lugar, e eles só não foram lá resolver alguns problemas com o cara, pois eles estão ocupados. Enquanto isso, o Glenn estava quase virando um morto-vivo de tanta fome. Para piorar tudo, os alunos estavam se acabando de comer, e ele não podia encostar em nada. Do nada, a Lynn, que no caso é a aluna que irá participar da competição de transmutação, vai até o Glenn para pedir que alguém a substitua. Ela só quer ser substituída, pois a sua transmutação não tem dado muito certo. Daí, como a garota gosta muito desse tipo de magia, o Glenn dá a ela algumas dicas, dizendo que ela precisa ter uma imagem perfeita do que ela deseja se transformar. E para ajudá-la, ele até mesmo se transforma na Rúmia. Então, após essa garota ir atrás de algumas imagens do que ela deseja ir se transformar, a Sistine aparece para conversar com a Rúmia, que na verdade é o Glenn transformado. Nesse momento, o nosso protagonista pensou em cancelar a transformação. No entanto, a Sistine trouxe comida com ela, por isso ele já partiu para matar a sua fome. No entanto, a verdadeira Rúmia aparece, e a Sistine já usa uma magia para anular a transformação do Glenn. No fim, o nosso protagonista foi jogado no meio da floresta por uma magia de vento da Sistine, e quando ele se sentou em um banco de praça, a Rúmia apareceu trazendo o lanche que a Sistine tinha desistido de entregar para ele, pois ele estava tentando roubar ela. Obviamente, o nosso protagonista amassou os pães recheados, e já recuperou um pouco da sua motivação. Nesse exato momento, a rainha aparece na frente do nosso protagonista, e ela só conseguiu meter o pé e despistar a todos, pois a Selica usou uma magia para ajudá-la. Em frente ao nosso protagonista, a rainha se desculpa por tê-lo deixado ser expulso do esquadrão de magos da corte. Ao ouvir isso, o Glenn diz que ele é um incompetente, por isso ele não merece as desculpas dela. Depois de falar com o Glenn, a rainha tenta falar com a sua filha. No entanto, a Rúmia, mesmo ficando um pouco sentida, diz à rainha que ela é a Rúmia, e que provavelmente a rainha a confundiu com a falecida princesa Hermiana. Mas após falar isso, a garota foi embora, e no fim, a rainha pediu para o Glenn cuidar da sua filha, e depois voltou para o local da competição mágica. No entanto, ao chegar lá, o comandante-geral da guarda imperial prendeu a rainha, e enquanto a competição de magia ainda acontecia, a Sistine foi até o Glenn reclamar, dizendo que a Rúmia não havia retornado. Nesse momento, o nosso protagonista disse que ele estava de barriga cheia, por ter comido os lanches deliciosos que uma certa pessoa fez. Dito isso, ele foi todo feliz procurar pela Rúmia. Já a Sistine ficou lá cheia de vergonha, pois foi ela quem fez aqueles sanduíches deliciosos para ele. Ao encontrar ela, a Rúmia começou a conversar sobre a sua mãe Taos, e basicamente, a Rúmia só foi declarada como morta, pois ela tem um poder que é considerado um tipo de tabu, e por esse poder ser facilmente utilizável contra o império, a Rúmia acabou sendo abandonada. Por conta de tudo isso, ela entende que é normal ser abandonada, no entanto, parte dela não consegue perdoar a rainha por isso. Ao ouvir isso, nosso protagonista conforta a garota, e a encoraja a seguir em frente, e até mesmo revela um pouco do seu passado para ela. E quando a Rúmia se levantou para ir ver a rainha, os guardas da rainha apareceram apontando suas armas para a Rúmia, lhe dizendo que ela será eliminada por ter conspirado para matar a rainha. Nesse momento, o Glenn tenta defender a Rúmia, no entanto, os caras dizem que isso foi uma ordem da rainha, por isso a Rúmia decide se entregar, e o Glenn, numa tentativa de defendê-la, acabou tomando um golpe na nuca e desmaiando. Daí, na hora que ela seria executada, o Glenn obviamente derrota todos os guardas e a salva, e já sabendo que a rainha nunca mandaria seus guardas matarem a sua filha, o Glenn decidiu ir até a própria rainha para descobrir o que estava acontecendo. Daí, para encurtar o seu caminho, o nosso protagonista liga para a Célica, usando aquele seu colar mágico. No entanto, ela diz que não pode ajudá-lo em nada, e que ele deve resolver isso sozinho. Após a Célica terminar a ligação, o nosso protagonista, do nada, é atacado por aquelas duas pessoas que o conhecem. Na hora que o nosso protagonista iria ser acertado pela garotinha do espadão, um homem lá atrás acerta um disparo nela. Esse cara se chama Albert, e de acordo com o Glenn, esses dois são amigos do tempo em que ele era do Exército Imperial. E após eles explicarem melhor toda a situação, a garotinha chamada Rielle diz que a rainha está logo ali, então ela vai lá falar com ela. E obviamente, o Glenn briga com ela, pois a Rielle continua forte como sempre. No entanto, ela ainda está muito burra. No fim, o plano do nosso protagonista foi de todos eles se unirem, e darem um jeito de conversarem com a rainha, pois foi exatamente essa dica que a Célica deu a eles. Nisso, a cena corta, e vemos que o Albert e a Rielle irão cuidar dos alunos do Glenn. Tudo isso enquanto ele cuida de algo importante, e esse algo importante no caso é fazer a Rumi a fugir dos guardas que desejam a eliminar. Então, o campeonato continua, e os alunos do nosso protagonista vão se esforçando ao máximo, para eles não perderem e serem zoados por terem ido mal sem o seu professor. Nisso, o inimigo da Lynn se transforma em um dragão lindão, e ao ver isso, ela fica com medo de perder. Mas, ao ser encorajada pelo Albert, ela se sentiu mais confortável, e realizou a sua magia de transformação em um anjo. No fim, o campeonato ficou tão acirrado, que ele precisou ser resolvido em um duelo entre as duas melhores turmas, e nos duelos, o primeiro grupo do Glenn perde. O segundo a lutar foi o Gibul, e ele venceu, deixando tudo empatado. E quem lutou no fim foi a Cistine, e como ela é a mais poderosa da turma, ela obviamente venceu facilmente o seu inimigo. No fim, o professor que lidera a turma vencedora tem o direito de conversar com a rainha, e foi exatamente pensando nisso que o Glenn formulou o plano de esconder sua identidade, fingindo ser um dos seus antigos companheiros, para poder se encontrar pessoalmente com a rainha. Ao revelar sua identidade na frente de todos, obviamente o Glenn foi atacado pelos guardas. Porém, a Celica levantou uma barreira para os protagonistas desse evento ficarem a sós. Então, o nosso protagonista perguntou se a rainha realmente queria matar a Rúmia, e ela disse que sim. No entanto, enquanto ela falava, o nosso protagonista percebeu que aquilo era uma mentira. E após pensar um pouco, o Glenn elogia o colar da rainha, e ela diz que esse é o seu favorito, que ela sempre usa. Nesse momento, o Glenn sacou que esse colar era amaldiçoado, por isso ele partiu para cima da rainha, e o comandante dela partiu para cima dele, não o deixando chegar nem mesmo perto. Nesse momento, a rainha removeu o colar, e o item, ao cair no chão, se quebra. E é nesse exato momento que o nosso protagonista confirmou que aquele realmente era um colar amaldiçoado, que só pode ser removido quando um pedido é atendido. Para removê-lo, o pedido que a rainha teria que atender era matar sua própria filha. No entanto, graças ao poder de anular a ativação de feitiços, a rainha pôde remover o colar sem passar pela maldição da morte. Sacastes? Eu acho que não. No fim, a rainha abraçou sua filha, e pediu desculpas por tudo que ela disse. E enquanto todos estavam felizes no palco principal, vemos os antigos companheiros do Glenn prendendo a maga herége, responsável por atentar contra a vida da rainha e da princesa. Em frente à inimiga, eles perguntaram por que dela desejar a morte da princesa, e em resposta, ela disse que a princesa só serve para um tal de Akashic Records. Após falar isso, ela sumiu sem explicar mais nada. Um tempo depois, vemos o Albert e a Riel metendo o pé, depois de explicar toda a situação para o Glenn. Depois que eles se vão, a Rumi aparece, e durante uma conversa dos dois, o nosso protagonista revela já saber que a rainha nunca mataria sua própria filha, pois há três anos atrás, ele viu as lágrimas nos olhos da rainha. Tudo isso enquanto ela o implorava para salvar a filha dela. Após o Glenn contar isso, a Rumi o agradeceu por ter salvo ela três anos atrás, e também por ele continuar mantendo sua promessa que ele fez na época, de sempre a salvar quando elas estivessem em perigo. Ao fim desse episódio, o nosso protagonista chega em um lugar, onde ele permitiu que todos os alunos se alimentassem às custas dele. No entanto, em apenas alguns minutos, eles gastaram o bônus que ele recebeu, e os três meses de salário da aposta que ele fez com o professor Harley. E foi desse jeito que o Glenn acabou ficando sem um tostão no bolso novamente. No dia seguinte, logo pela manhã, vemos uma cena levemente sugestiva, mas era apenas o Glenn e a Cistine treinando um pouco de artes marciais. E a Cistine, como uma boa usuária de magia, demorou demais para perguntar o porquê deles estarem treinando artes marciais. E quando ela perguntou, o Glenn disse que eles iriam ficar treinando até o momento em que ela resolvesse criticar o treinamento deles. Mas deixando de lado as brincadeiras, o Glenn explica que o treinamento físico ajuda o feiticeiro a lançar um feitiço mais rápido. Isso está incluído no treinamento militar para a guerra. Então, sabendo que ela deve ficar mais forte para se proteger, a Cistine pede para que o Glenn continue a treinando assim. No dia seguinte, logo pela manhã, o Glenn estava esperando as garotas para poder escoltar a rúmia. Até que do nada, ele foi atacado pela Riele. Acontece que atacar o Glenn é uma saudação que ela aprendeu, e a partir de agora, ela também será uma aluna do Glenn. E o motivo por trás disso é para ajudar na proteção da rúmia. Um tempo depois, na sala de aula, a Riele causou um tumulto, quase revelando a sua identidade. E na hora de falar sobre a sua relação com o Glenn, pois ambos parecem bem próximos, ela revelou que decidiu viver sua vida em prol dele, o que choca as garotas e deixa os garotos com o coração partido. Na hora de um simples treino prático, a Cistine usa sua habilidade para acertar seis alvos de uma vez só. E na vez da Riele, ela não acerta nenhum choque no alvo. Então, o Glenn pergunta se ela não sabe nenhuma outra magia de longo alcance. Ao ouvir isso, a Riele invoca sua espada e arremessa no alvo, o explodindo, fazendo assim uma nota perfeita por destroçamento do alvo. Isso acaba deixando toda a turma com medo dela, mas a Cistine e a Riele não se importam com a força dela, e a convidam para comer. Mesmo a Riele dizendo que não precisa comer por três dias, a Riele acaba fazendo ir comer, pois se ela ficar com fome, isso pode acabar atrapalhando o trabalho dela. Na hora de escolher o lanche, os olhos da Riele brilham quando ela vê algumas tortinhas de morango. Então as garotas compram todas as tortas para a Riele, e ela fica escomendo numa velocidade absurda. Todos percebem que a Riele é apenas uma garota comum, com pouca interação com os seres humanos, e começam a se aproximar dela. Isso deixa o Glenn feliz, pois ele deseja que a Riele use essa experiência com a escola para aprender mais sobre uma vida comum e pacífica. Ao ouvir o Glenn falando isso, a Celica se diverte com ele, dizendo que ele está se divertindo, sendo um professor. Alguns dias depois, vemos que os alunos irão fazer uma viagem para um resort, e isso anima todos, incluindo o Glenn, pois as garotas estão no auge de sua forma. Então eles vão se divertir bastante, olhando as curvas delas na praia. Chegando na cidade e resort, o Glenn ha visto Albert disfarçado, e ele diz ao Glenn que a Riele é apenas um disfarce, e que ele é o verdadeiro guarda da Rume à distância. Ele pede para o Glenn ficar de olho na Riele, devido às circunstâncias antigas dela, mas o Glenn diz que isso é apenas passado. Depois disso, vemos a Cistine Feliz, observando a Ilha Cineira. Dentro do barco, o Glenn estava quase morrendo de tanto enjoo, e a Rume perguntou se ele trouxe todos para essa ilha, como uma forma de os manter longe do perigo. Mas o Glenn respondeu isso, dizendo que ele só deseja ver garotas em trajes de banho. Durante esse dia, o Glenn pôde passar um colírio em seus olhos, vendo as garotas com suas roupas de banho, e logo em seguida todos começaram a jogar vôlei. Mas o jogo saiu do controle, e todos começaram a usar magia. Durante a noite, os garotos queriam se infiltrar no dormitório feminino, mas pelo plano deles ser horrível, o Glenn foi obrigado a os impedir. No entanto, os garotos não recuaram, e assim uma guerra entre os garotos e o Glenn se iniciou. Enquanto isso, as meninas estavam lá só observando, e a Riele chegou a comentar que ela nunca viu o Glenn se divertindo tanto, revelando que antigamente ele era muito sombrio. Depois disso, as garotas foram até a beira do mar, ver o céu estrelado, e se divertir. Quando o Glenn estava voltando para o seu dormitório levemente bêbado, a Riele foi até ele perguntar o porquê dele ter sumido. Ele pediu desculpas, e disse para a Riele ser feliz, viver uma vida normal de estudante. Mas ela revelou que só existe para proteger ele. No entanto, o Glenn disse que ela deveria ser feliz vivendo por ela mesma, mas a Riele não aceitou isso, e disse que a Cistine e a Rúmia roubaram ele dela, e saiu correndo. Bem perto dali, alguns vilões estavam se preparando para colocar algum plano de merda em ação. No dia seguinte, a caminho de um laboratório, a Riele ainda estava muito bolada. Por conta disso, ela acabou tratando mal a Rúmia e a Cistine, mas o Glenn disse que a Riele só está assim, porque na noite passada ele disse algo errado. Então, a culpa toda é dele. Chegando no laboratório, os alunos seguem um homem velho, que explica melhor como essa instalação funciona. No entanto, a Rúmia percebe o velho a observando, mas ela não liga para isso. Dentro do laboratório, todos ficam fascinados, como os magos desse lugar manipulam a vida. No entanto, a Rúmia analisa que isso uma hora ou outra pode acabar indo longe demais, por isso ela deseja se manter longe de qualquer pesquisa que envolva a manipulação da vida. Enquanto as duas conversavam, elas começam a falar que nesse laboratório, antigamente as pessoas pesquisavam sobre como trazer os mortos de volta à vida. Nesse momento, aquele velho careca se intromete, e quando ele iria começar a explicar como trazer um morto de volta à vida, o Glenn se intromete, e explica que essa magia de trazer uma pessoa de volta à vida consiste em apenas copiar a imagem e as memórias de uma pessoa e a jogar em um novo corpo, e que para fazer essas cópias, várias vidas precisam ser sacrificadas. Por isso, esse projeto foi encerrado. O professor afirma o que o Glenn disse, e reforça suas falas, dizendo que seres humanos não são deuses para escolher quem fica vivo e quem realmente morre. Além disso, para esse tipo de magia funcionar, é necessário que alguém tenha uma magia original especial para isso, assim como o Glenn possui a magia original de cancelar magias. Depois desse passeio no laboratório, as garotas tentaram falar com a Rielly, mas ela ainda estava cheia de ódio das duas, reforçando para si mesma que elas roubaram o Glenn dela. No fim da sua longa corrida no meio do nada, a Rielly parou e começou a chorar, perguntando por que do Glenn ter sido roubado dela. Enquanto isso, o Glenn estava explicando para as garotas que a Rielly pode parecer ter a mesma idade que as duas, mas ela ainda é uma criança, por isso ela pede para que as duas não desistam dela. Dito isso, o Glenn sai para conversar com a garota. No entanto, nesse exato momento, o irmão dela que já morreu estava aparecendo na frente dela. O Albert vê isso à distância e entende tudo o que está acontecendo. No entanto, quando ele foi recuar, uma mulher chamada Eleanor Shalit apareceu. A mulher o convida a ter uma rapidinha com ela, mas ele responde dizendo que não se interessa por mulheres sem valor, e a ataca com uma magia rápida, mas ela desvia e o ataca com uma magia de fogo muito poderosa. O Albert se defende facilmente disso, mas a Eleanor apela, invocando mortos vivo, revelando seu poder como uma necromante. O objetivo dela era atacar o Albert a longa distância. Quando a mulher usou a sua magia de fogo, ele também chegou a usar uma magia de fogo no meio da dela, causando danos a ela. No entanto, ela já estava se curando de forma acelerada. O Albert então calculou que ela é muito perigosa e resolveu a eliminar ali mesmo. Do outro lado da tela, o irmão da Riele estava a manipulando para que ela o ajudasse a eliminar o Glenn. Ele informou que não morreu há muito tempo atrás e foi salvo pela organização. No entanto, para ser livre, ele precisa eliminar o Glenn e capturar a Rúmia. O Glenn chega para ajudar a Riele a não ser manipulada, mas a garota mete a espada nas costas dele e revela que ela decidiu viver pelo bem do irmão dela. Se eu fosse o Glenn depois de voltar à vida, eu iria aplicar a justiça nela, só um alcão no meio da cabeça. Bem perto dali, o Albert viu que o Glenn foi pego, e a Eleonor, após isso acontecer, apenas recuou. Após eliminar o Glenn, a Riele foi até a Rúmia e a atacou. A Sistine apareceu nesse momento e a Riele revelou ter matado o Glenn e também disse que irá levar a Rúmia com ela. A Sistine não consegue fazer nada e a Riele vai embora, levando a Rúmia consigo. Logo em seguida, o Albert chega com o Glenn praticamente morto e diz que ele não pode ser curado por ter recebido um ferimento amaldiçoado. A Sistine se desespera e começa a chorar, mas o Albert diz que se ele usar a magia dela junto com a dele, ele poderá usar uma magia branca chamada Reviver, que é capaz de salvar a pessoa antes que ela realmente morra. Nesse momento, a respiração do Glenn cessa, então o Albert a manda fazer respiração boca a boca no Glenn. Enquanto ele faz aí o círculo mágico, ela hesita por nunca ter beijado ninguém, mas o Albert a responde, dizendo que isso não é hora da infantilidade. Enquanto eles trabalhavam em manter o Glenn vivo, o irmão da Riele estava revelando para a Rúmia, que a Riele matou o Glenn. Do outro lado da tela, vemos que a magia de Reviver deu certo graças a Sistine e a sua incrível quantidade de mana. O Albert diz que a Sistine pode ser útil na recuperação da princesa, mas o Glenn manda o Albert não envolver uma estudante nisso, sendo que, pô, a Sistine é mó forte, leva ela, cara. Enquanto conversavam, o Albert diz que a traição da Riele é culpa do Glenn, por ele ter sumido aí do nada, mas o Glenn promete corrigir isso, nem que seja na base da porrada. Dito isso, ele recebe um soco do Albert e também recebe a sua pistola dos tempos antigos de Exterminador de Magos de volta. O Glenn agradece a ir a Sistine desmaiada e parte junto com o Albert para resolver essas pendências. Eles rapidamente encontram um covil inimigo, devido ao Albert ter colocado um rastreador na Elianor. Os inimigos mandam uma quimera para os atrapalhar, mas o Albert a elimina em uma fração de segundo. Enquanto o Glenn e o Albert encaravam as feras e até mesmo um professor velho que modificou seu próprio corpo, os alunos estavam tendo uma discussão sobre ir atrás da Rúmia ou não. O Glenn avança sozinho e acaba sendo obrigado a lidar com a Rielly. E ele tenta dizer à garota que aquele seu irmão é falso, mas ela não acredita nele e continua o atacando. Então, quando a Rúmia começa a falar dos momentos que elas passaram juntas, isso de certa forma acaba afetando a Rielly. E o Glenn pergunta à garota qual é o nome do irmão dela, mas somente de tentar se lembrar, ela sente dor de cabeça. E o Glenn usa essa oportunidade para a imobilizar no chão. Enquanto estava caída no chão, a Rielly se lembra do seu irmão e que o nome dele era Sion. Ele estava focado em reviver sua irmã, mas em certo ponto ele decidiu fugir da organização e não continuar mais trabalhando nessa atrocidade. No entanto, um dos pesquisadores matou o Sion e uma outra pessoa que estava trabalhando com eles. E essa pessoa é exatamente aquele que está se passando pelo Sion. Após o Glenn trazer a Rielly de volta para o seu lado, ele enfrenta mais um problema. Acontece que o inimigo clonou várias Rielly sem emoções e as mandou matá-los. Felizmente, o Glenn salva a Rielly da morte, mas sozinho ele não pode lidar com todas, então ele conversa com a Rielly e a manda viver pelo que realmente a faz feliz. Ao ouvir isso, ela se levanta e pede desculpas a suas irmãs e as elimina, prometendo agora viver da maneira correta. O Glenn no fim saca sua pistola e o seu poder de anular feitiços para eliminar seu inimigo, mas como suas balas acabaram, ele apenas deu um belo de um soco, desmaiando esse bosta. O Albert também deu conta do seu inimigo e no fim, o Glenn retorna com a Rúmia e a Rielly, deixando todos os alunos aliviados por tudo ter dado certo. Do outro lado da tela, vemos que a Eleonor fugiu para não morrer. Ela estava conversando com seu mestre e informando a ele que a princesa Rúmia está quase madura para usar o seu poder. O homem acha isso incrível e manda Eleonor agir da forma que desejar, pois ela criará o futuro dele. Bom, o trio de garotas principais estavam na casa da Sistine e a Rielly ainda estava se sentindo mal por tudo que ela fez, mas as duas garotas a abraçam e dizem que está tudo bem. Eu no lugar dela só iria falar com a Rielly se ela estivesse algemada, mas é anime em anime, né? Ali o povo tem medo não. No dia seguinte, a Sistine estava pesquisando sobre o labirinto voador, até que do nada ela encontrou o Glenn. O homem agradeceu por ter ajudado na magia para mantê-lo vivo e ela se encheu de vergonha por se lembrar do momento em que ela respirou por ele. A Rielly e a Rúmia chegam e quando a Rielly vê a Sistine escondendo seu rosto de vergonha, ela acredita que o Glenn fez algo de mal e começa a atacá-lo. O Glenn corre e quase é atropelado por uma carruagem. Felizmente, o homem ali dentro o salvou usando uma magia de vento. Seu nome é Leos e ele é o futuro homem da Sistine. E o fato de ele estar vindo visitar a Sistine é uma revelação bastante chocante, que o pai da Sistine acabou esquecendo de contar para ela. O Glenn, ao ouvir o Leos falando abertamente sobre se casar com a Sistine, começa a zoar com a cara da garota, dizendo que ela deu sorte de um cara tão bonito, nobre e famoso ter escolhido uma garota tão irritada como ela. Ao ouvir isso, a Sistine se enche de vergonha e o coloca para voar. Um tempo depois, vemos a aula perfeita do Leos em ação. Todos os alunos adoram a aula dele. E até mesmo o Glenn reconhece que ele foi capaz de ensinar algo complicado aos alunos. No entanto, só o Glenn e a Rúmia perceberam que em momento algum, ele explicou que até mesmo uma simples magia de choque, se elevada ao nível que ele ensinou, pode acabar matando uma pessoa. No exército militar mágico, a magia é mais simples e é a que mais é usada para matar pessoas. Quando o Leos convida a Sistine para conversar, ela acaba aceitando. Porém, a Rúmia pede ao Glenn para espionar eles com a Riele. Eles fazem isso e o Glenn se anima ao ver o romance entre os dois ficando mais intenso. Mas quando o cara pede a Sistine em casamento, ela recusa, dizendo que precisa se focar em suas pesquisas sobre as civilizações antigas. Em resposta a isso, o Leo diz que ninguém nunca teve sucesso nisso e que a Sistine não deveria desperdiçar sua vida com algo inútil, e sim ajudá-lo na pesquisa sobre magia militar. Essas falas irritam Glenn. Então ele surge do nada, dizendo a Sistine que ela é a protagonista da própria vida dela e que ninguém tem o direito de chamar o sonho dela e do falecido avô dela de algo inútil. O Leo diz que ele não tem nada a ver com isso, mas a Sistine diz que ele tem sim, pois eles estão tendo secretamente um caso. O Glenn fica chocado com a ousadia da garota, mas ele segue o plano dela, dizendo que ninguém supera a Sistine quando ela está de quatro. Ao ouvir ele falando isso, a Sistine bate nele. E no fim, o Leo ameaça o Glenn. E por perceber a verdadeira personalidade do homem, o Glenn o chama para um duelo. No entanto, o Leo quer duelar usando as habilidades como professor. Então, no dia seguinte, o Glenn diz a todos que eles precisam passar por um treino especial para se tornarem mais fortes. Afinal de contas, se ele vencer o Leo e se casar com a Sistine, ele e o Glenn nunca mais vão precisar trabalhar, porque a família da Sistine é muito rica e nobre. Durante a noite, o Glenn se encontra com o Albert, e o homem o informa que aquela droga que eles destruíram há muito tempo atrás, com o codinome Pó de Anjo, voltou a ser comercializada. As pessoas que consomem tal droga se tornam marionetes vazias, e o Glenn tem medo que mais pessoas morram por conta disso. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, o Glenn se lembra do momento em que ele conheceu uma mulher que ele amava, a Sarah. Mas, infelizmente, por ele ser fraco, ela já está morta. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o tal do Leos estava conversando com um homem que deseja vingança contra o Glenn, e ele estava usando o Leos para iniciar o seu plano de vingança. No dia seguinte, antes da competição, aquele professor que odeia o Glenn estava dizendo como tudo iria funcionar, e estava declarando abertamente o seu apoio ao professor Leos. Já a Sistine, quando perguntada se ela realmente vai se casar com o vencedor, ela ficou imaginando o Glenn a pedir no encasamento, e então ficou muito envergonhada. Por isso ela grita, dizendo que todos fizeram tudo por ela, e que ela nunca disse nada. Enfim, falou nada com nada. Quando o confronto se inicia, vemos que os professores são os reis, e os alunos são os peões. Ambos estão jogando um jogo de xadrez, usando seus alunos. Assim, o professor que enviar os melhores comandos, vencerá o duelo. Então, o Glenn diferente do seu inimigo, que forçou os alunos a agirem como profissionais, entendeu perfeitamente a capacidade de todos os seus alunos, e os colocou para lutar fazendo o grupo de dois alunos atacando ao mesmo tempo. O famoso grupim de dois. Além disso, os alunos do Leo não são capazes de enfrentar um oponente como a Riele. Literalmente, Haki, colocar um cavaleiro imperial para lutar contra o aluno. O Glenn entrou no campo de batalha, e forçou os estudantes inimigos ao seguirem, para tentarem uma vitória fácil, derrotando. No entanto, eles caíram nas suas armadilhas, e foram derrotados um por um, fazendo com que o Glenn se divertisse bastante, humilhando esses alunos. No fim, ambos demoraram tempo demais para derrotarem uns aos outros, e o combate acabou terminando em um empate. Assim, a Sistine não será de nenhum dos dois. O Glenn diz que está tudo bem, e elogia os seus alunos. No entanto, Leos os repreende, e diz que eles não seguiram suas ordens. O Glenn tenta acalmar o Leos, mas o homem o desafia para um duelo de verdade, pois eles ainda não resolveram seu impasse. O Glenn aceita, dizendo que precisa dar um golpe na Sistine para se tornar rico, mas essas palavras apenas machucam a garota, e por isso ela acerta um tapa na cara dele. No fim, o Glenn marca uma luta contra o Leos no dia seguinte. Então, enquanto a Rúmia e a Sistine iam embora, a Rúmia abriu os olhos da Sistine sobre o fato do Glenn estar apenas ajudando e bancando um personagem pelo bem dela. Bem perto dali, mais uma pessoa havia falecido devido ao uso da nova draga, que vem se espalhando. Já o Leos estava em sua carruagem com aquele que deseja se vingar do Glenn. E mesmo que o homem avise que o Glenn não costuma perder em combates, ainda mais sendo combates de um contra um, o Leos ainda deseja o enfrentar e obter a Sistine para ele, pois ele precisa da linhagem dela para se tornar o próximo chefe de sua família. Durante a noite, enquanto o Glenn refletia sozinho, a Sistine foi conversar com ele, e então ele revelou seu passado, dizendo que há muito tempo atrás ele queria ser um mago da justiça. Por isso ele treinou e se tornou o melhor mago imperial. Porém, a única coisa que ele fez foi eliminar as pessoas, sendo o maior assassino de todos. Para piorar tudo, ele ainda deixou a garota que o apoiava morrer. Por isso ele abandonou aquela vida e decidiu ser um vagabundo. Nesse momento, a Sistine diz que ela estava pensando em desistir e se casar logo, pois o seu sonho é realmente inútil. Mas como o Glenn está lutando por ela, ela não pode desistir. Após ela falar isso, o Leos aparece, dizendo que o Glenn está jogando sujo, tentando conquistar o coração dela. Ele revela saber sobre o passado do Glenn e expõe o seu apelido de O Louco. Em resposta a isso, o Glenn avisa o homem que se ele abrir mais a boca, ele será eliminado. Mas o Leos não recua. Então o Glenn parte para o atacar, mas o Leos domina perfeitamente as artes marciais militares. Além disso, ele ativa um feitiço automático de seres imaginários se manifestando nesse mundo. Essa é a única magia que o poder do Glenn não pode cancelar. Sim, o Leos usou sua posição como militar para descobrir a fraqueza do Glenn. E agora o nosso herói está em uma situação muito difícil. O Leos deixa o Glenn ir embora. E ele sai sem falar nada, assumindo sua derrota. E quando a Sistine tenta ir atrás dele, o Leos a segura e a ameaça, dizendo que se ela não se casar com ele, a identidade da Rúmia e da Riel serão expostas para o mundo inteiro. E a única coisa que a Sistine ficou desejando foi a ajuda do Glenn. No entanto, o Glenn não apareceu no duelo, o que deu a vitória para o Leos. Depois disso, vemos que a Sistine oficializou o casamento dela com o Leos. E isso chocou todos os seus amigos da classe. A Riel sentiu que o Leos é um inimigo a ser derrotado. Mas a Rúmia a acalmou e a pediu para esperar pelo Glenn, pois ela o visitou e contou tudo a ele. E ele a pediu para manter a calma, pois ele irá dar um jeito em tudo. O tempo se passa e vemos a Rúmia e a Riel admirando a beleza da Sistine em seu vestido de noiva. A Sistine fez o seu melhor para se manter firme, mas quando ela ficava sozinha, ela não parava de chorar. O casamento se inicia e os votos são feitos. Porém, na hora do beijo, o Glenn aparece, dizendo que se opõe a esse casamento e leva Sistine com ele. Ela, em lágrimas, perguntou o porquê do Glenn não ter agido antes. Então, ele disse que sentiu o que iria perder. Por isso, ele se preparou o mais rápido que podia, conseguindo armas e itens mágicos que antigamente ele usava para lutar. Porém, ele não conseguiu tudo que era necessário. Por isso, ele precisa atrair o Leo para sua armadilha. Durante a conversa, a Sistine revela que o Leo não a ama e que ele parecia mais querer a controlar. Após ela falar isso, vários usuários daquele pó de anjo aparecem. Isso deixa o Glenn cheio de raiva. O Glenn manda a Sistine recuar, mas ela diz que pode ajudá-lo. No entanto, ao ver a velocidade de reação das pessoas e do Glenn, a Sistine fica completamente travada. O Glenn, então, é obrigado a recuar, levando a Sistine com ele. No entanto, quanto mais o Glenn resistia, mais ele era obrigado a machucar as pessoas que consumiram esse pó de anjo. E para a Sistine, isso a assustava cada vez mais, pois ela ainda é uma criança e nunca usou sua magia para ferir outras pessoas. Enquanto recua, o Glenn percebe que os infectados estão indo atrás da Sistine, exatamente igual muitos anos atrás, quando a tal da Sarah morreu. Ele se lembra claramente de tudo e percebe que isso é culpa daquele homem. O Glenn entende que ele não conseguirá salvar a Sistine se ele continuar sendo molenga. Então, ele saca sua espada e começa a cortar os infectados um atrás do outro. E ver o Glenn agindo assim acaba deixando a Sistine cheia de medo, ao ponto de não deixar o Glenn nem mesmo encostar nela. No meio dessa confusão, o Leos aparece. Mas o Glenn o chama de Jatice Lofan, o executor de número 11 da corte imperial. A Sistine perguntou onde o Leos está. E então, o homem informou que ele consumiu seu pó de anjo e passou a seguir as suas ordens. Até que do nada, ele morreu. O Glenn pede para a Sistine ir embora, pois a batalha a partir de agora será somente para profissionais do job. E o Lofan diz o mesmo, a mandando ir embora antes que ele a mate. Quando a garota parte chorando, o Lofan revela ao Glenn que ele irá obter o Akashic Records, que no caso é o poder necessário para controlar os princípios deste mundo. No entanto, esse maluco diz que somente uma pessoa justa pode usar esse poder. No entanto, a justiça dele foi derrotada pelo Glenn há muitos anos atrás. Então, o Glenn precisa ser derrotado de forma justa, com seu poder no auge. Só assim a sua falha seria corrigida. E ele poderia usar o Akashic Records como uma pessoa justa. Dito isso, ele começa a invocar os bichos que o Glenn não pode anular. E o Glenn os destrói, o perguntando em voz alta que tipo de justiça perturbada é essa que o Lofan acredita. Durante a luta de ambos, o Glenn tenta atirar no Lofan, mas ele tem uma barreira que o protege dos disparos. O Glenn então apela com uma magia de gelo, mas o inimigo retruca com fogo e ainda segura as agulhas que o Glenn havia arremessado na direção do rosto dele. O Lofan se diverte e suas marionetes disparam lasers que ferem bastante o Glenn. Quando o Glenn iria perder, o Lofan é atingido por uma magia de vento muito poderosa. Quem apareceu foi a Sistine, e ela diz que agora o Glenn tem a ela e todos os seus alunos para o ajudar. Isso abre os olhos do Glenn, e então ele se levanta e diz a Sistine que eles irão lutar em uma equipe de dois. Os dois avançam, com a Sistine usando suas magias poderosas para limpar o caminho, e logo em seguida arremessar o Glenn em direção ao Lofan. Ele aplica um belo soco no inimigo, mas ele se levanta e começa a invocar uma divindade que o Glenn não pode anular. No entanto, a Sistine usa uma magia e perfura a invocação incompleta dele, estragando o momento épico do vilão. Ele não desiste e continua terminando a sua invocação, mas o Glenn corre até ele e o soca novamente, quase sendo aí atingido pela espada da invocação, mas derrotando seu inimigo. No fim, o Lofan diz que a Sistine atingiu seu limite mágico, por isso ela não deve mais conseguir usar a magia até descansar. Então, o Lofan decide recuar em respeito à força da garota. No entanto, ele diz que no futuro ele irá destruir esse império todo, e em resposta, o Glenn o manda nunca mais aparecer na sua frente. Tudo termina bem, porém, em uma conversa com Albert, o Glenn revela estar preocupado com esse tal de Akashic Records que o Lofan falou. De volta à escola, a professora do Glenn diz a ele que ela irá partir para investigar as coisas que vêm acontecendo, e ela confia a ele a proteção aí das garotas. O Glenn aceita esse fardo, se lembrando das falas que a Sarah disse a ele há muito tempo atrás, de que não importa quantas vezes ela seja derrotada, ela sempre estará lá por ele, e ela realmente esteve até o fim. E é assim que esse anime termina, com o Glenn inundar mais uma das suas aulas divertidas para os seus queridos alunos. A garganta do pai tá destruída, então, se tu viu esse vídeo até aqui, deixa o like, tá? Um grande beijo para todos, tem vários vídeos aparecendo aí na sua tela, escolhe uma aí da sua preferência, e vamos que vamos.